Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu trago aqui alguns consoles que eu selecionei que não deram certo. Consoles que até chegaram a ser lançados, mas ficaram pouco tempo no mercado e foram esquecidos. Ninguém mais deu moral e não fez nenhum tipo, digamos, de sucesso, certo? Então a gente vai para o vídeo, falando desses consoles. Se você é novo no canal e não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo como sempre pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. Se inscreve aí no botão vermelho, depois deixa o sino ativo pra ser notificado quando saírem vídeos novos, beleza? Depois aqui embaixo vamos chapar o dedo no gostei e bora pro vídeo. Galera, avisozinho bem rápido. Se vocês quiserem PSN Plus barato, compra aqui ó mano, o Playstation Plus, 14 dias, 1,50 mano. Só 1,50, 14 dias, PSN Plus. Original hein galera, quem quiser tá aqui o link na descrição, beleza? Primeiro console galera, Super K7 Vision. Quero um console mais pro lado de menina. Ele foi feito mais pro lado pra meninas. Teve uma versão dele normal também, mas depois eles quiseram fazer uma versão única, diretamente pra meninas, com a cor rosa, que acabou não dando muito certo. Esse console é um console que pelo nome K7, parece até ser de fita K7, de colocar lá e jogar, né? Porque tinha essas ilusões na época de alguns consoles que usavam de K7 pra poder jogar e simular algo do tipo. Mas esse não era assim. Ele pelo nome, ele não é K7, mas sim cartucho, certo? Os jogos eram de cartuchos também, o videogame lançou em 1981 e ele tinha pouquíssimos jogos e fez com que ele não se relevantasse muito. A ideia dele até que poderia ser interessante logo de início. A primeira versão dele até que vendeu um pouco da hora, mas a outra que é a versão pra meninas, que era rosa diretamente, já não fez sucesso algum, certo? Não chegou a vender muito na época, porque na época, né, tipo, tinha outros concorrentes que eram bem melhores, tipo a Nintendo regaçava mesmo. E a concorrência com a Nintendo era impossível de outras empresas tentarem bater de frente. E esse console era um deles que tentava fazer isso. E com poucos jogos, e do jeito que ele era, com certeza não ia conseguir. E foi um console que lançou até e ficou por pouco tempo e foi esquecido. Quase ninguém nem sabe que esse console existe. Hoje em dia tem pessoas aí que conhecem só um console de nova geração ou de velha geração, que seja mais atual, tipo um PS3, um PS4, um Xbox One. Tem gente mais nova que só conhece esses consoles, Playstation 2 pra cá, sei lá, e não conhece esses consoles bem antigos mesmo e nem sabe que isso existiu. Então esse console é um deles que foram lançados e também, ele foi lançado e nem chegou a fazer sucesso, infelizmente. Segundo console, galera, Mattel X-Ken. Na verdade, Mattel era uma marca de brinquedos. Aí eles foram inventar um console. Antigamente tinha muitas essas ilusões, sabe, de empresa de, vamos supor, de brinquedo, porque na época tinha uma nova, um novo conhecimento, conhecimento assim, eu falo assim, conhecimento das pessoas na época, que tipo, era videogames. E tinha empresas de brinquedos que falavam, vamos fazer videogame porque é coisa pra criança, juntamente com os brinquedos, né, vamos criar um videogame também. Que merda, hein? E nunca dava certo. E esse Scan, é Scan, é Scan, é Scan, até esqueço o nome, é Hyper Scan o nome desse console. Esse console, mano, ele foi lançado e não foi uma coisa bem considerável. Ele chegou a ser lançado, ele não foi muito reconhecido, poucas pessoas chegaram a conhecer esse console. Ele foi muito pouco reconhecido, até porque ele foi lançado apenas 5 jogos, cara. Lançaram 5 só jogos pra esse console, só 5. E ele ainda tinha uma novidade, que era você poder salvar o jogo onde você parou e tal. E era uma coisa que era meio que um avanço nesse console. Ele foi lançado também em 2006, mas poucas pessoas não conheciam ele. Ele lançou no mesmo ano que lançou o Xbox 360, mano. Eu nunca imaginava que existia um console desse, sério é um. Eu fui conhecer de um tempo pra cá, né, eu pesquisando e tal, fui descobrir esse console. Eu não sabia, ele lançou no mesmo ano do Xbox 360. E ninguém conhece, quase ninguém conhece. E ele foi um fracasso. A única vantagem dele na época era o preço, 70 dólares, né. Era um pouco mais em conta, custava em meio de, sei lá, na época o dólar era mais barato, 2006. Pra ver, era uns 150 reais, por aí. Então era um preço mais acessível. Se fosse ver, era bem mais barato que comprar um PS2 ou outro console. Aí tinha muitos pais que comprava isso em loja de brinquedos, sei lá, por ser de brinquedo, né, de marca de brinquedo. E eles comprava pra filhos, mas sei lá, esse console aí era muito limitado. Só 5 jogos foram lançados e nem é um console que foi reconhecido como um console, assim, também, né. Foi bem desconhecido. Terceiro console, galera, Pipin. Um console feito pela Apple em parceria com a Bandai. Eu já até falei desse console aqui no canal, mas faz muito tempo. E valeu, eu coloquei ele nesse vídeo pra falar de uns consoles esquecidos, que foi nem relembrado e nem reconhecido por ninguém. E esse console é um console da invenção da Apple. Na época a Apple queria fazer várias coisas de eletrônicos no mercado. E eles inventaram até um console. Pra quem não sabe, a Apple, a marca dessa maçãzinha aqui, né, que é bem famosa no mundo, né, muito conhecida. Hoje em dia é mais conhecida mais pra celulares e computadores. Na época eles faziam de tudo, mano. Até vaso parece que a Apple fazia, mano. Isso me parece falta do que fazer. Graçado. Eles fizeram um console, um videogame, hein. É incrível isso. Eles fizeram um console. Pipino. Uma ideia que eles fizeram em parceria com a Bandai, que também tava iniciando nessa ideia de mercado de games. E não deu certo, cara. Eles fizeram um console na época no valor de 600 dólares. Era muito caro. Pra vocês terem uma ideia, que a Apple já começou cara aí já, ó. Até hoje a Apple ainda é cara com seus produtos, mas lá naquela época já era cara. Já inventou um console logo de cara, com valor de 600 dólares, que era caríssimo. Na época tava no auge do Playstation 1 e não conseguiu vender bem, porque o Playstation 1 saiu detonando tudo. Porque o PS1 era bem melhor, tinha muito mais jogos, era bem mais barato. E o Pipin não conseguiu nem bater de frente por causa disso. Logo de início, o preço era bem mais relevado e ele tinha quase nada de jogos também em comparação ao outro console, que era o Playstation, que já tinha na época. E ele tinha só 25 jogos. E eram jogos bem mais medíocres também. Bem mesmo mais medíocres. Ou seja, foi um fracasso a Apple. Não, foi um fracasso. Foi bom você ter continuado nos celulares aí, porque consoles não deu certo. E foi uma ideia que a Apple abriu assim, tipo assim, não, vamos inventar essa ideia, vamos começar um console. Porque nessa época assim, eles queriam muito fazer de tudo pra ver o que ia dar certo. E o que a Apple deu certo mesmo era computadores e celular. Videogame não foi um ramo que deu certo pra ela. E eles tentaram fazer isso. Pipin, console da Apple. Um fracasso irreconhecível. Inreconhecível. E por último, galera, quarto console que eu solucionei, View Master. Ah, mano, esse console é engraçado, mano. Esse console eu nunca ouvi falar. Pesquisando, eu fui descobrir esse console. E, mano, que console é esse, mano? Na época, eu acho que eles tinham cada tipo de invenção. Eles queriam ser diferentes mesmo. Realmente, na época, eles queriam ser diferentes com as suas invenções. E essa invenção realmente foi diferente, mas não deu certo. Sabe como é que era esse console? Esse console era basicamente, você tinha que ligar ele no videocassete, né? Aqueles videocassete que você colocava fita e assistia filmes ali, etc. Até hoje, meu pai tem aqui em casa o videocassete, mas nem usa, mas... E até funciona, eu acho. Então, eu usava o videocassete, que era uma coisa muito comum na época. E você ligava ele no videocassete e você ligava o videocassete nesse console no videocassete, no caso. E ele tinha um controle bem bizarro, mano, com uns comandos bem esquisitos até. Que era uma alavanca, pouca coisa mesmo, coisa à toa. E era bem metíocre aquilo. E você ligava ele no videocassete e determinado filme que você estava assistindo, com esse console ligado no videocassete, ele te dava algum comando com o filme. Você assistia e jogava ao mesmo tempo. Vamos supor, você estava assistindo, vamos supor, Jurassic Park, no videocassete, por exemplo. Aquele primeiro Jurassic Park, antigão. Aí você estava assistindo um filme, e com esse console ligado no videocassete, às vezes tinha algum comando na tela que ele sincronizava o videocassete com o controle bosta. E você, às vezes, tinha algum comando pra fazer. Vamos supor, o dinossauro apareceu lá e você tinha que desviar o dinossauro, por exemplo. Aí você tinha que apertar no botão do controle pra desviar o dinossauro. Mano, era um negócio bem estranho. Era diferente? Era. Até hoje, se a gente for ver por um lado, isso é diferente. Porque não existe isso, mano. Quem faz isso, mano? É engraçado. Mas isso não deu certo. Era muito estranho. Você assistia e jogava, às vezes aparecia algum comando do filme pra vocês fazerem no controle que estava ligado no videocassete, né? Que era esse videogame ligado no videocassete. É bem estranho de entender. Mas era basicamente assim que funcionava. O console era desse jeito. E, mano, cara, deve ser muito agoniante. Você está assistindo o filme, aí você pega o controle... É agora. Que merda, hein? Aí você fazia lá com o controle, apertava o botão. Bem estranho, né? Bem estranho. É, galera. Esses consoles aí foram quatro consoles que eu selecionei pra vocês nesse vídeo. Consoles desconhecíveis. Desconhecíveis que quase ninguém não conhece. Eu até mesmo não conhecia algum desses consoles. Eu tenho certeza que vocês também não conheciam. Foram consoles que chegaram no mercado que não fizeram nenhum mínimo de sucesso. Foram fracassos que quase ninguém reconheceu. E que nem teve reconhecimento por ninguém também, certo? E até as empresas de jogos nem deram moral porque, tipo, eu não vou entrar nessa latada. Depois eu tenho prejuízo e tal. Foi consoles que até deram prejuízo pras empresas. Mas, enfim. Acontece. Tudo isso acontece. E não só esses consoles, como tem vários outros também. Se vocês quiserem, eu trago parte 2 desse vídeo. Então, pra isso, clique aqui embaixo no gostei. Se você ainda não clicou pra mim saber que vocês gostaram. Comenta aqui embaixo se você já conhecia algum desses consoles. Ou o que vocês acharam. Ou se vocês acham que tem outros consoles aí. Ou vocês conhecem. Ou já teve algum desses consoles estranhos. Comenta aí embaixo, quero saber. E é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Me segue aí embaixo nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que agora eu tô respondendo a galera lá no direct do Instagram. Me segue lá no Instagram. Tá aqui na descrição. Meu Facebook e Snap também tá aí. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.